Doutor Saulo, alguns objetos que a polícia acabou recuperando, que são produtos de furtos, está à disposição aqui na delegacia? Isso, a gente fez uma mini-operação aí de repressão, tanto ao furto e roubo de aparelhos celulares, outros dispositivos, e conseguimos recuperar alguns aparelhos celulares, um notebook de uma escola de idiomas, que foi furtado no ano passado na cidade de Andai. E esses objetos serão devolvidos aos proprietários como forma de tentar amenizar ou reparar os danos desses crimes patrimoniais que tanto assolam e incomodam a população da comarca de Andai do Sul. Então, a gente já tem informações de alguns receptadores e a gente vai trabalhar para reprimir não só o crime inicial, que é o furto ou roubo, mas principalmente também a receptação, que são as pessoas que alimentam esse mercado e facilitam e de alguma forma fomentam esse tipo de ação criminosa. Então, é um trabalho lento, é um trabalho que demora um pouco para ser processado, principalmente por conta da questão de informações de inteligência que são necessárias para serem empregadas para recuperar esses aparelhos. Mas as vítimas vão ser intimadas e vão receber esses aparelhos de volta. Trinta e oito!